A falta de reivindicação do sindicato do servidor público municipal tinha 17 itens, entre eles o reajuste salarial de 3,43% já para o pagamento do mês de abril. A redução da jornada de trabalho dos servidores de 40 horas semanais para 30 horas. Jornada de 6 horas diárias foi aprovada e muito comemorada pelos servidores durante a última assembleia realizada no ginásio São Clarão. O vale alimentação foi reajustado, passou de R$ 444 para R$ 466, acréscimo de mais de 22%. Além do cartão da cesta, de R$ 153, foi para R$ 161,39. Outra conquista importante aprovada foi o reconhecimento de pagamento de insalubridade para serventes de escola, que passam a ter um adicional de R$ 400, e a licença paternidade passa a ser de 20 dias. No final, todas as reivindicações feitas pelo sindicato foram aprovadas e comemoradas pelo servidor. A aposta do prefeito levanta a mão. Nós não tínhamos essa expectativa não, porque sempre foi muito medido, acomedido mesmo, tudo o que nos era proposto. Hoje a gente tem que agradecer não somente o sindicato, como o Felipe, nosso prefeito, que anda nos caminhos dos servidores mesmo, fazendo tudo por nós, pensando em nós. Eu nunca vi uma proposta tão redondinha como nós vimos hoje. A equipe do sindicato também, nós estamos muito felizes hoje. Tanto é que a plateia toda aplaudiu de pé. Com certeza, o sindicato, como sempre, lutando na frente por todos os nossos direitos. E desta vez eu estou saindo muito mais satisfeita, porque o ganho e a luta diária deles foi bem maior. Na noite da última segunda-feira, o projeto enviado à Câmara pela Prefeitura Municipal foi aprovado pelos 15 vereadores. Ontem foi a votação, foi um pouco tensa, mas bastante esclarecedora. E a gente ficou bastante à vontade para votar, eu particularmente, porque essa votação, esse projeto, ele nasceu de uma assembleia do sindicato com os servidores e com a concordância do executivo. Então, chegou para a gente, depois da avaliação do sindicato, a assembleia dos funcionários, o projeto de autoria do prefeito, que então, assim, foi muito bem aceito, evidentemente, pelos funcionários. E eu acredito que nós vamos ter muitos benefícios. Representantes do sindicato disseram que ficaram satisfeitos este ano com a negociação salarial com a Prefeitura, assim como o Poder Legislativo, que aprovou cada item reivindicado. Estamos felizes pelas conquistas, né? E na última sessão da Câmara foi votado o projeto, né? Na verdade, nós conseguimos a correção de uma injustiça, né? Com os servidores e foi bom que todos os vereadores, de forma unânime, votaram a favor e isso foi muito bom para os nossos servidores. Nós temos várias conquistas, né? 17 itens, nós conseguimos 12, né? Aprovado pelo executivo, né? Mas a mais importante, com relação ao reajuste salarial, né? E o retorno das 6 horas. O servidor, na verdade, é o coração da cidade, né? Mas a gente percebe, valorizando este trabalho, o trabalho de cada servidor, a gente percebe realmente, a gente está andando aí, ontem mesmo, nós fomos em alguns setores, nós percebemos a satisfação do servidor. Isso, com certeza, nós teremos uma produtividade maior. O prefeito Felipe Nofa comentou que com a volta das 8 horas para 6 horas, o município vai economizar em horas extras. O gasto, segundo ele, era muito grande. E esse recurso será repassado a todos os funcionários, com aumento de 3,43%. Tivemos conversando, como eu disse, desde o dia 2 de outubro, quando assumimos, há seis meses atrás, com o sindicato. Atendemos as 11 reivindicações que o sindicato nos pediu. E o mais importante que a gente e a prefeitura queria era o banco de horas. extinguir essas horas extras caluniosas, mais de 400, 500 mil reais todo mês de hora extra. Então, com isso, a gente pode repor o salário base dos funcionários, que foi um aumento de 3,43% junto da inflação. Com isso, cada 1% é 70 mil reais a mais, que a gente divide entre os funcionários. E era isso, com o banco de horas, acabou a regalia para muitos e agora é justo para todos. Economia para os cofres públicos, que a gente possa investir o dinheiro agora numa coleta de lixo decente, entendeu? Terceirizar esse lixo por caminhões novos, fazer a concessão do nosso aterro, da rodoviária, do aeroporto, para que a cidade possa caminhar bem e tranquilo. Destaca ainda que a cidade não vai ser prejudicada com a volta das 6 horas diárias. Como a gente já conversou com os nossos diretores, o funcionário pode combinar as 6 horas que queira trabalhar. Por exemplo, um pode entrar às 8 e até às 2, o outro pode entrar às 10 e até às 4. O prédio público não vai fechar em nenhum momento.